Salve boys, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil By Build News. E do vídeo de hoje, rapaziada, vamos trazer para vocês os 3 melhores shapes de um atleta que vocês curtem demais. Inclusive, estamos pensando em tornar isso aqui um quadro no canal futuramente, então comente aí de qual atleta vocês gostariam de ver os 3 melhores físicos. Enfim, mas além de apenas mostrar os físicos, vamos falar um pouco sobre o contexto de cada uma das competições. Como vocês já viram aí no título, hoje vocês vão conhecer os 3 melhores físicos de Marcelo De Angelis, mais conhecido por vocês como Horse. Agora já deixa aquele like, ajuda demais na divulgação, se inscreva no canal ativando o sininho e bora para o vídeo. Você fã do cenário maromba, com toda certeza conhece o Horse. Principalmente agora, que ele está aparecendo com maior frequência no YouTube, nos vídeos da sua nova patrocinadora Max Titânio e também no canal do Renato Cariani, em vídeos no centro de treinamento. Quem vê o Horse ali, sabe que o cara é gigante e muito forte. Mas quais foram os auges da forma física dessa aberração genética do meio maromba? Mr. Universo 2017 E vamos começar o papo com um físico que muitos consideram o mais estético do Horse. O Super Shape apresentado no Mr. Universo Waba em 2017, onde mais uma vez em sua carreira, o cavalo levou o troféu para casa. Naquela época, o Horse não estava com nenhum tipo de lesão, e treinava como se não houvesse amanhã. Quem é mais a das antigas aí do YouTube, do meio maromba, que acompanha os caras, lembrava dos treinos insanos que ele mandava com os caras lá na IPTV, e também posteriormente ali no início da sua trajetória na integral médica. Falando sobre o shape em si, podemos destacar como sempre as pernas do cavalo, com um ótimo volume e um condicionamento sinistro. E é claro, a linha de cintura também, com um vácuo de dar inveja em muito Classic Physique Pro da atualidade. Vale destacar que naquela época não era muito comum ver o vácuo em cima do palco, principalmente nas categorias pesadas. E o Horse com a baixa idade e um físico tão bom, foi destaque na mídia brasileira como um possível rival do Rafael Brandão na época, comparando as idades e os físicos. Não só a mídia nacional, como até atletas internacionais elogiaram essa foto do Horse, que rodou grupos de Facebook, páginas no Instagram, por todo o mundo. Um exemplo disso foi a fera Milo Sarcev, um ex-atleta muito conhecido mundialmente, e até hoje muito admirado por uma linha muito estética, repostou a foto do Horse com um comentário dizendo mais ou menos assim, Marcelo Horse do Brasil, um grande futuro. Bom, de 2015 a 2017, Horse competiu muitas, mas muitas vezes, e arrastou tudo a nível amador aí pelo Brasil e mundo. Então muitos ótimos físicos dele foram apresentados nessa época. Nós elencamos esse de 2017 como o melhor, pois foi o que mais teve destaque nacionalmente e internacionalmente. Mas agora vamos falar de 2017 pra frente. Rafael Brandão Classic 2018 No final daquela preparação conturbada, o Horse conseguiu dar um up maior em seus treinos, graças a ajuda de alguns profissionais da área, né? E por incrível que pareça, como ninguém pensava, né? Porque o Horse não estava conseguindo treinar direito, ele conseguiu apresentar um físico insano naquela competição, mesmo estando longe do seu auge nos quesitos treinos, né? O Horse subiu grande e muito seco e com aquela presença de palco, né? Que vocês já conhecem muito bem. E conseguiu vencer o overall do Rafael Brandão Classic 2018 com larga folga. E esse é um dos físicos que pode entrar na lista como os melhores físicos do cavalo. Essa competição merece até um trechinho da apresentação individual do Horse, que quase derrubou o palco com a pisada digna de um cavalo. Bom, com um baita físico apresentado pelo Horse no final de 2018, nos dava a esperança dele começar 2019 a milhão novamente nas preparações. Mas infelizmente sua lesão atacava novamente. Sentindo fortes desconfortos nos treinos de ombro, peito e cotas, o cavalo só aparecia em treinos super pesados em leg days. Mas como havia prometido no começo do ano, que competiria no Olympia Amador na Colômbia, lá foi ele para mais um desafio. Infelizmente nessa competição, o Horse não subiu em sua melhor forma física e isso custou caro falando em colocações. Mas como a pauta do vídeo de hoje são os melhores físicos do monstro, já damos um salto no tempo para o segundo semestre de 2019. O Horse, com a ajuda de um profissional, Alan Joseph, um cara que manja muito na fisioterapia aqui no Brasil, conseguiu voltar um pouco mais pesado nos treinos e deu início a mais uma preparação. As dores não haviam subido completamente, segundo o Horse, é claro, mas as sessões com o Alan o ajudavam demais a controlar as dores, né? E ali se iniciava mais uma preparação para o Mr. Olympia Brasil 2019. Esse aqui, vocês com certeza se lembram, porque não faz muito tempo. O Horse voltou ao estilo old school, as pouca cabeleira que havia cultivado em 2018 e buscava mais um título em sua carreira. E dessa vez, as chances de se tornar atleta profissional eram grandes, pois ele era tido como o principal favorito a ser o overall naquele dia. Todos estavam ansiosos para ver o cavalo nos palcos e mais uma vez ele deu um show. Ao som de Racionais e sua apresentação individual, ele apresentou aquele físico incrível de sempre. Se liguem no trecho. Não, de codão. Naquele dia, o Horse levou a categoria dele, a categoria super pesada, e perdeu o overall apenas para o super atleta Felipe Moraes. Entretanto, mesmo assim, tinha o direito ao Pro Card, mas ele acabou não aceitando, pois não se via preparado fisicamente e mentalmente para ser um atleta pro. Nós até já fizemos alguns vídeos sobre essa mentalidade do Horse aqui no canal e vamos deixar aí no link da descrição os vídeos que a gente fala sobre isso, para quem quiser ver, né, por que ele não aceitou ser pro e etc. Enfim, o Horse não aceitou o Pro Card e continuou como atleta amador, mesmo tendo um shape de muita responsa no cenário maromba. Avaliando os pontos mais fortes do físico do Horse, o duplo bíceps de frente dele continua sendo a melhor pose desde 2017. As costas do Horse, entretanto, ainda precisam de mais detalhes. Só que é aquilo, o cara não estava conseguindo treinar em seu 100%, rapaziada. Então era muito difícil apresentar uma evolução e condicionamento absurdo e mesmo assim, ele foi bem demais na melhor competição amadora do país, com top 2 no overall, o segundo melhor bodybuilder da noite. Quem acompanha o Horse aí no CT agora em 2020, vê ele pegando muitas cargas novamente. Isso porque ele está praticamente recuperado da lesão e como ele mesmo diz, está tirando o atraso de 2 anos sem treinar pesado. Vocês já conhecem a icônica frase, o bordão do Horse aí, né, que eu tava dormindo. E é literalmente isso que aconteceu, rapaziada. O Horse no CT tem total de liberdade para treinar seu limite novamente e vocês podem apostar que quando ele voltar para os palcos, será com a melhor versão da sua vida e ainda superior aos 3 físicos já citados aqui no vídeo. E aí, Boris, qual o seu físico preferido do Horse? Mr. Universo 2017, o Rafa Brandão Classic 2018 ou Olimpia Brasil 2019? Comentem aí as suas opiniões. Gostaria de dizer que esse vídeo surgiu de uma inspiração desse mesmo questionamento no Instagram, onde postamos esses 3 físicos e perguntamos para a galera qual era o melhor. Nele, vocês podem ver a própria resposta do cavalo nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue a gente lá no Instagram, arroba Brasil Bodybuilding News, o link vai estar aí na descrição. E tamo junto, Boris! Então é isso aí, Boris! Por hoje é só, esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like, sempre ajuda demais na divulgação, de verdade. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho sempre para receber os nossos próximos vídeos. E comenta aí também suas críticas, sugestões e, é claro, sua opinião sobre o vídeo. Nos sigam no Instagram e confira a descrição com os nossos atuais patrocinadores, Groves Suplementos e Pharmaforma Manipulados. Utilize o cupom de desconto BBN para obter descontos em compras em ambos os sites. Tamo junto, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho